A Correnda de Jornada Feliz, ela é baseada no livro do sacerdote Esdras, o livro de Esdras. E agora alguns detalhes para abrir a sua mente e você entrar na visão. Então, 17 mil hebreus viviam como escravo na Babilônia, 17 mil hebreus. E o sacerdote Esdras era o pastor daqueles 17 mil hebreus lá na Babilônia. E com muita sabedoria, com muito jeito, o sacerdote Esdras se tornou homem de confiança do rei da Babilônia. A Babilônia é o Iraque, hoje. E quando o rei da Babilônia ficou amigo do sacerdote Esdras, o sacerdote Esdras pregou para ele sobre o Deus de Israel. O Deus vivo. Sabe o que aconteceu? O rei da Babilônia se converteu. Levanta a mão assim. O inimigo dos hebreus se converte. Podia ouvir, vamos lá. E aí, quando ele se converte e ele conhece o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Deus, o rei da Babilônia toma uma decisão. Chama o sacerdote Esdras e diz assim, olha, eu estou te autorizando levar os 17 mil hebreus que vivem aqui na escravidão de volta para Jerusalém. De volta para a terra que manda leite e mel, a terra da luz, Jerusalém. Agora, qual é a realidade? Quando o rei da Babilônia autoriza Esdras tirar os hebreus da escravidão, 17 mil pessoas da escravidão da Babilônia e levar para Jerusalém? Havia crianças, adolescentes, mulheres grávidas, havia vovó, vovô, jovens, todo tipo de pessoa, com todo tipo de idade. Qual é a realidade disso? De, da Babilônia até Jerusalém, 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 da Babilônia até Jerusalém, eram 1.500 quilômetros, daqui até Porto Alegre, deserto. 1.500 quilômetros da Babilônia até Jerusalém, em pleno deserto. E o deserto, infestado de serpentes venenosas, cheio de escorpiões, cheio de largatos voadores que voavam nas pessoas e colocavam o veneno e a pessoa morria. Em menos de 12 horas, o deserto, o deserto infestado de ladrões, assaltantes, assassinos. O deserto, o calor de dia, 50 graus de calor, ninguém suportava o calor do dia. E a madrugada invertia, frio abaixo de zero. Então, a jornada da Babilônia até Jerusalém, fisicamente, humanamente falando, era uma jornada suicida. Na verdade, muitas crianças iam morrer, mulheres grávidas não iam suportar, os idosos não iam suportar o frio da madrugada e o calor do dia. Muitos morreriam envenenados por cobras, escorpiões e largados voadores. E tem um detalhe. O rei da Babilônia autorizou e disse assim, Esdras, se algum hebreu tem ouro, prata ou joias, pode levar. Eles calculavam 73 milhões entre ouro, prata, joias e pedras preciosas. Quando o rei da Babilônia autoriza, era final de dezembro daquele ano. Vocês podem ir embora para Jerusalém. O sacerdote Esdras sabia que era, humanamente falando, uma jornada suicida. O que ele faz? Ele convoca 17 mil pessoas na Babilônia. E ele vai, no final de dezembro daquele ano, para as margens do rio Ava, na Babilônia. E ele faz três dias de jejum, três dias de oração, orando e jejuando. E eles pediram a Deus três coisas. Jornada feliz. Olha, Exato 8, 21. Então, apregoei, farei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos proteção pessoal, para uma jornada feliz, para nós, para nossa família e para os nossos bens. Então, três dias às margens do rio Ava, Senhor, na jornada da Babilônia até Jerusalém, nós estamos te pedindo, Senhor. Nos humilhamos na tua presença. Estamos pedindo uma jornada feliz. Proteção pessoal. Proteção para a nossa família. E proteção para os nossos bens. Você pode dar um grito de glória a Deus aí? Agora, olha que coisa impressionante. Eles saíram da Babilônia no dia 1º de janeiro daquele ano. 1º de janeiro daquele ano. Com uma sacolinha na mão. E eles só chegaram em Jerusalém no dia 1º de maio. Quatro meses caminhando pelo deserto. Crianças, velhos, adolescentes, vovô, vovó. Quatro meses enfrentando calor. Cinquenta graus de calor. Quatro meses enfrentando o frio da madrugada. Quatro meses enfrentando os ladrões do deserto. Quatro meses enfrentando, enfrentando, enfrentando a solidão do deserto. Quatro meses enfrentando os escorpiões, as serpentes, os lagartos venenosos. Quatro meses. No dia 1º de maio, eles chegam em Jerusalém. Dia 1º de maio, eles chegam em Jerusalém. Janeiro no deserto. Fevereiro no deserto. Março no deserto. Abril no deserto. Quatro meses no deserto. Quando eles chegarem em Jerusalém, o sacerdote Eza chama um grupo de homens e diz assim, faça um levantamento e veja se alguém morreu, veja se alguém adoeceu e veja se alguém perdeu alguma coisa. Aqueles homens fizeram o levantamento, um levantamento completo. Eles chegavam e dizem assim, Edras, ninguém morreu. Ninguém morreu. Ninguém adoeceu. Ninguém perdeu nada. Porque a boa mão de Deus estava estendida sobre eles. Dá um grito de glória. Deus, para você dar uma reagida aí. Abre essa boca e dá um grito de glória. E assim, ninguém morreu. Ninguém adoeceu. E ninguém perdeu nada. Porque a boa mão de Deus esteve sobre o povo. Dá um grito de glória. Senta aí, igreja. E a Bíblia diz que Deus estendeu naqueles quatro meses. Diz que a boa mão de Deus foi estendida sete vezes sobre o povo. Levanta a mão assim. A boa mão de Deus será estendida sete vezes sobre a minha vida em 2021. Dá um grito de glória. Irmãos, deixa eu conversar com você um pouquinho mais sério, mais pesado. Você está pensando que 2021 será um ano de mar de rosas? Você está pensando que 2021 você vai só encontrar flores no caminho? Pode vir serpente. Pode vir escorpiões. Pode vir largados voadores. Pode vir homens maus. Mas a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. Recebe isso aí, igreja. Oh, 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 aleluia, aleluia. Oh, reclamareandrisi, talama. Reage a igreja viva. Balança a cabeça, cheia a cheia do Espírito Santo. Tire o pé do chão. Satanás está debaixo dos seus pés. Abre a sua boca e dê um grito de glória. Agora, quando olha o que aconteceu. Quando Esdras recebeu o relatório, ninguém morreu. Ninguém adoeceu. Ninguém perdeu nada. Como que eles enfrentaram os 50 graus de calor no deserto e ninguém morreu? Como que eles enfrentaram o frio da madrugada e ninguém morreu? Como que eles escaparam das serpentes, dos escorpiões e dos largados do deserto? Como que eles ficaram livres dos assassinos e dos ladrões do deserto? Sabe o que aconteceu? 17 mil pessoas na frente do sacerdote Esdras. Ele constrói em Jerusalém um altar e ele prega o maior sermão da história da humanidade. Ele prega 24 horas. Ele faz um culto de 24 horas mostrando para os hebreus que Deus esteve com eles no deserto no meio da fornalha ardente no meio da cova dos leões no meio do jet semane no meio do calvário que a boa mão de Deus sustentou eles e eu tenho uma notícia para te dar pode vir aprovação que vier a boa mão de Deus vai te sustentar no meio neste novo ano abra sua boca e dê um grito de glória tira o pé do chão balança sua cabeça e receba essa palavra profética as serpentes estão debaixo dos nossos pés os escorpiões estão debaixo dos nossos pés os lagartos verdenosos estão debaixo dos nossos pés os homens maus estão debaixo dos nossos pés reage a igreja viva aleluia 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 o reclamarei Andericida e aí de pé 17 mil pessoas gritaram jornada feliz o que que eles gritaram porque a boa mão de Deus a boa mão de Deus aleluia foi estendida sobre nós sete vezes é isso que vai acontecer com você em 2021 você vai chegar dia 31 de dezembro deste ano e vai dizer jornada feliz porque a boa mão de Deus foi estendida sobre a nossa vida dá um grito de glória você crê nisso então fica de pé no seu lugar se você puder vamos agora ah tem um detalhe tem um detalhe olha bem em extras 8 21 17 mil pessoas está prestando atenção 17 mil pessoas oram e jejum três dias asmado riava na Babilônia agora olha bem versículo 21 estão orando e jejuando lá na Babilônia no versículo 23 dois versículos depois e já estão em Jerusalém a distância entre o 21 e o 23 são quatro meses talvez a gente não tem ideia né a gente lê um versículo e lê depois o outro e a gente não tem ideia o tempo que ia estar a distância entre um outro e olha o que que eles falaram lá em Exas 8 23 nós pois pedimos isso ao nosso Deus proteção pessoal proteção para a família proteção para os bens e ele nos atendeu e ele nos atendeu e ele nos atendeu e ele nos atendeu é forte hein ainda de pé vou dizer assim nós pois pedimos isso ao nosso Deus pedimos o que proteção pessoal família e bens e se vai gritar e ele nos atendeu em nome de Jesus 1 até 7 forte não faz como florzinha não faz como um espírito de guerra ao toque do chofar igreja viva igreja viva igreja viva nós pois pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu no Jesus 1 e ele nos atendeu no Jesus 2 e ele nos atendeu no Jesus 3 e ele nos atendeu no Jesus 4 e ele nos atendeu no Jesus 5 e ele nos atendeu no Jesus 6 e ele nos atendeu no Jesus 7 estou diante de uma igreja viva estou diante de uma igreja cheia do Espírito Santo recebe isso aí e dão grito de glória amém